Em um recipiente, coloque 150 ml de água na temperatura ambiente. Em seguida, duas tampinhas de vinagre de álcool de sua preferência. Caso queira mais fraco, para uma limpeza mais leve, pode colocar apenas uma tampinha de vinagre de álcool. Agora, coloque duas tampinhas de lustramóveis, qualquer um que você tenha em sua casa. Nessa receita, estou usando lustramóveis de peroba, de lavanda. Essa mistura maravilhosa vai fazer a limpeza profunda nos seus armários e guarda-roupas, eliminando o mofo e o bolô que causam aquele aspecto e mau cheiro horrível. Peguei uma garrafa vazia de leite de coco de 200 ml para colocar a misturinha dentro. Vou transferir para o recipiente e colocar um borrifador. Assim vai facilitar na hora da limpeza. Nos dias frios e úmidos, aumenta a proliferação de mofos e bolô, por causa do acúmulo de umidade. Por mais que tentemos prevenir, é muito difícil, no período de muita chuva intensa, não ocorrer do seu guarda-roupa ou dos seus armários aparecerem mofos e bolôs. Acabe de uma vez com isso. Utilize essa mistura e você vai ver que é muito eficaz. Pois o vinagre é um desagordurante, elimina odores e funciona como um agente antisséptico e desinfeta o local, junto com lustramóveis, que vai dar aquele brilho intenso e garantir a proteção dos armários e guarda-roupas e de todos os mofos da sua casa. Faça a mistura na parte interna e externa de todo o guarda-roupa, para se fazer uma limpeza completa. Aqui no Dica Super Top, tem vídeos novos todas as semanas. Recomendo que sempre assista o vídeo até o final, para entender melhor as explicações. Deixe suas dúvidas e sugestões abaixo nos comentários, assim fico sabendo o que você achou. O vinagre e o lustramóvel é uma mistura perfeita. Vai deixar os seus armários e guarda-roupa absolutamente limpo e perfumado. É assim que a gente gosta de ver nosso guarda-roupa. Brilhando, cheiroso, tudo organizado. Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Deus abençoe você e sua família.